Eu sou nascida, enfiada no sertão Forte guerreira, sempre com disposição Sinto vontade de rever o meu salão Sinto saudade da minha terra Do meu sertão, do meu velho pé de serra Sinto saudade da minha terra Do meu sertão, do meu velho pé de serra Do meu velho pé de serra Onde eu morava, com meus pais e meus irmãos Meus pais morreram, não deixou recoração Sinto saudade dentro do meu coração Sinto saudade da minha terra Do meu sertão, do meu velho pé de serra